Olá, eu sou o Antônio Souza, um voluntário da Bloom. Bem-vindo à nossa série de guias da Bloom. Nesses vídeos, descrevemos o básico sobre como obter um Bloom ID, como convidar seus amigos e familiares, como eles podem aceitar seu convite e outros tópicos como esse. Tentaremos manter esses vídeos curtos, segmentados e altamente informativos. Sem mais delongas, aqui está o seu guia para criar um convite. Se um amigo ou membro da família convidou você para o Bloom, eles o convidam para um sistema em que você está criando uma identidade federada global, que pode ser usada em vários locais e serviços diferentes. Neste guia da Bloom, veremos rapidamente como aceitar esse convite, o que será importante para o aspecto de classificação ponto a ponto do protocolo. Se você quiser saber mais sobre como funciona a aplicação de apostas ponto a ponto, vá para a Bloom.co e clique no link para ler o whitepaper. Existem algumas coisas importantes que você precisará para aceitar um convite da Bloom, incluindo um dispositivo Android ou iOS, um endereço de e-mail que você deseja associar ao seu Bloom ID após a criação. Supondo que você tem as duas coisas, vamos abrir a mensagem de texto ou e-mail que você recebeu do seu amigo. Você vai tocar neste link aqui e abrirá a App Store do iOS ou Play Store no Android. Portanto, essa parte é bastante simples. Aqui você digitará seu nome e endereço de e-mail. Agora, eu sei que você tem uma tentação de fornecer informações falsas, mas isso significa que você não poderá verificar seu endereço de e-mail necessário para acessar o seu Bloom ID e concluir a verificação de e-mail imediatamente. Isso também significa que você não poderá verificar seu número de telefone celular via SMS ou seu nome em um documento de identificação posteriormente. Se você deseja usar o seu Bloom ID de qualquer forma, você realmente precisa fornecer informações reais aqui. Então, insira suas informações, clique em avançar e sim, quero que a Bloom informe-me se meu endereço de e-mail aparecer em uma violação de dados, para que eu me inscreva no radar. Essa transação levará alguns segundos para concluir. E aqui vamos nós. Eu tenho um Bloom ID. Agora preciso verificar meu endereço de e-mail. Vou seguir em frente e fazer isso em outro dispositivo. Force o fechamento do aplicativo, reinicie e alguns segundos depois... Está pronto! Agora você pode acessar tudo o que a Bloom tem para oferecer no aplicativo móvel atualmente, ou visitar bloom.co.br .com.br Em um desktop ou laptop. Iniciar o scanner de código QR no aplicativo móvel. Digitalizar o código QR que você vê na sua área de trabalho ou navegador de laptop. E prossegue a partir daí, para acessar ainda mais recursos no The App da Web. E é isso que você aceita ao convidar para a plataforma Bloom. Obrigado por assistir! Da equipe Bloom para você! Você é incrível e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!